É preciso novamente fomentar vivências na natureza, ocupar espaços naturais, seja nos parques urbanos, seja em locais como o Rincão Gaia, que a Fundação Gaia oferece aqui no Rio Grande do Sul, locais onde é possível literalmente se vivenciar como parte da natureza, perceber os seus encantos, os seus desafios, a sua fragilidade. A arte e o esporte são ferramentas poderosas que podem potencializar essas vivências. A arte, porque toda forma de arte suscita, estimula uma sensibilidade maior de percepção. O ser artístico é um ser mais sensível por natureza. E o esporte, porque ele te permite viver a pleno. Quando a gente pratica um esporte, o coração pulsa mais forte, o sangue pulsa, a gente se sente mais vivo. E sentir-se mais vivo também é sentir-se mais natureza. A natureza é vida pulsante. Então, no esporte, quando a gente pratica um esporte, é quando a gente mais se sente vivo. E se a gente consegue praticar o esporte na natureza, tanto melhor ainda. Mais a gente consegue realmente perceber tudo isso. Tomar um banho num lago natural, estar na praia, no mar, correr por um campo natural. Isso são experiências realmente muito poderosas de transformação, de conquista de qualidade de vida e de compreensão do que importa realmente na vida e de como nós podemos ter uma vida mais plena. Eu acho que o principal motivador do contato com a natureza está em a gente se desconectar do digital para se conectar com o real. Quando você se expõe a um ambiente inóspito, que você não tem, por exemplo, acesso à internet, é uma maneira que você encontra de desacelerar, de você perceber que a natureza tem outro ritmo e que o ritmo da cidade e as horas que a gente conhece do relógio são muito subjetivas à agenda de compromissos que a gente tem. Quando a gente está num lugar que não tem a preocupação do relógio, a gente consegue se conectar com coisas que são muito mais importantes. Não sei o que aconteceu no desenvolvimento da espécie humana, que ela foi se desconectando das coisas que realmente importam, mas numa viagem para um destino inóspito, remoto e sem tanto acesso à comunicação que a gente conhece hoje, faz com que a gente se integre muito mais ao meio ambiente e a gente se sinta como parte da natureza e não simplesmente um observador. Eu entendo que uma das razões por que a humanidade está sendo tão destrutiva em relação ao planeta, em relação à natureza, é porque ela se distanciou demais da natureza. O estilo de vida moderno é cada vez mais virtual, cada vez mais artificial. E isso já se estabelece desde a criação dos nossos filhos. As crianças hoje vivem demais em shopping center, assistem demais a programas de smartphone, de televisão, de laptop, vivem muito pouco a vida como ela é na natureza, em integração com a natureza. Então, isso por decorrência também faz com que a pessoa se torne menos consciente do impacto que ela tem na natureza. As minhas filhas eram pequenininhas, as gêmeas tinham oito anos e a menor seis anos, quando nós fomos pela primeira vez para a Antártica de veleiro em família. Eu acho que das decisões, das tomadas de decisão que eu tive na vida, foi a mais assertiva. Por quê? Eu percebi que quando a gente desconecta a família de todo o resto, a gente se conecta. E ao longo dessa nossa jornada, eu percebi o quanto a gente se uniu, o quanto a gente ficou mais forte juntos e a chance que a gente teve de conviver foi muito proveitosa para todos nós. Uma das dicas que eu daria para os pais é, viajem com seus filhos, mas não permitam que eles usem o tempo inteiro esses aparelhos celulares e iPads e iPods, porque é importante que a família conviva. Na antiguidade, existia o momento da conversa. As tribos se reuniam em torno de uma fogueira e os mais velhos passavam seus valores para os mais jovens e os mais jovens escutavam as suas histórias. A fogueira não existe mais, foi substituída por uma parede de televisão e hoje a televisão também deixou de existir como centro de convergência de uma sala de estar. Hoje, cada um tem o seu próprio aparelho. E o que acontece é, mesmo quando havia uma única televisão no centro da sala, existia aquele filtro de valores que os pais comentavam. Então, quando vinha uma matéria, falavam, olha, isso não é bom, olha que incrível, olha isso. E mais ou menos conduziu o olhar do filho. Agora, sendo que cada um tem um aparelho de celular, você não sabe mais o mundo onde teus filhos estão mergulhando. Você não conhece os critérios, mesmo porque não houve oportunidade de transmissão de critérios para os seus filhos. Estar na natureza é fundamental para todos nós, independentemente de idade. Quando nós estamos na natureza, a gente se reencontra consigo mesmo, afinal nós somos parte da natureza. Na observação detalhada dela, a gente encontra graça e significado na vida. E consegue novamente perceber a sua grandiosidade, as infinitas manifestações e desdobramentos que a vida conseguiu desenvolver ao longo da sua evolução e que segue em curso. Agora, na infância, eu considero mais do que nada, absolutamente fundamental. Porque é nessa etapa da vida, quando nós somos pequenos, que nós temos a melhor condição de compreender e se vincular à natureza de forma a depois passar a se responsabilizar pela sua preservação. Uma criança que cresce se relacionando, brincando, convivendo, admirando a natureza, ela naturalmente passa a ter uma postura diferenciada em relação a ela e uma consciência maior do seu impacto sobre ela. Muitos pais transformam os iPads em chupetas eletrônicas, onde a criança fica calada diante de um aparelho digital. Eu pensei, essa geração está se desconectando dos pais, eu tenho que procurar provocar a troca de experiências, essa troca de histórias. A fogueira não existe mais, a televisão já não é mais um regulador de opiniões da família. E dentro desse momento, onde cada um tem o seu mundo e o único momento juntos, a mãe coloca o filho numa outra dimensão, através do aparelho eletrônico. E por que não trazer como um pano de fundo a natureza para abrir essa conexão entre pais e filhos? Aonde é claro que todo mundo tem uma boa história para contar, mas cabe aos pais criarem esse ambiente e tentar transportar um pouquinho dos seus filhos para o seu tempo, para as suas experiências de vida, para aquilo que eles viveram quando eles tinham a idade dos filhos. Porque quando a gente for embora, tudo vai se perder, a não ser os valores que a gente vai deixar. É quando a criança circula livremente na natureza, observa os seus detalhes, se permite que ela colha ovos no galinheiro, interaja com as galinhas, colha frutos no pomar, faça a colheita de certos fungos comestíveis. É nesses momentos que se cria a memória afetiva na infância de uma pessoa, que a vinculam depois à preservação da natureza. Quando se fala essa coisa de preservação, olha só, só nos anos 50, exatamente em 1952, que teve uma primeira conferência da ONU, onde alguns acadêmicos, cientistas, chamam a atenção disso. Olha, nós estamos começando a destruir tudo o que nós temos, a natureza. E daí fala-se da necessidade de preservação da natureza, foi o primeiro ato. Se vocês vão ver, daí nos anos 60 surgem os movimentos hippies, de paz amor, salvar a natureza, etc. Surge a WWF, que tem aquele ursinho panda, que é fofinho, etc. Então, mostra a nossa sociedade o amar os animais, sabe? A ter carinho pelos animais. Claro, pessoas tinham por uma empatia, mas nós não tínhamos a noção de que são importantes manter a fauna em equilíbrio para a vida do ecossistema todo do planeta. Então, só nos anos 50, 600 movimentos hippies, 70, 60, o WWF que mostra isso, 70, 80, o Greenpeace, que nos mostra outra coisa. O nosso direito como cidadão da terra de combater quem polui, os direitos nossos. Então, olha como foi evoluindo o nosso pensamento quanto a isso. E nós vivemos isso, né? A nossa geração, nós pegamos isso aqui. Vocês lembram quando surgiu o WWF, quando surgiu o Greenpeace, por exemplo? Foi a primeira vez, né? A gente chegou assim, lá, indo com os barcos contra aquelas baleiras, contra as petrolíferas, etc. Então, o que surge até os anos 90 é uma coisa de preservação. Daí, em 1992, na Rio 92, foi o primeiro e mais importante summit, né? Encontro planetário. Os líderes foram 170 e poucos líderes, os presidentes dos países, vários países do mundo, se reuniram na Rio 92 e lá começa, através do Maurice Strong, um canadense, que ficamos... Ele morreu há dois anos atrás. Fui um pupilo dele nesses últimos dez anos, assim. Ele foi o primeiro que cunhou a coisa do desenvolvimento sustentável. O que quer dizer isso? Sim, temos que nos desenvolver economicamente, sim, através dos recursos naturais, porém de uma forma sustentável. Ou seja, porque não adianta dizer, ah, não pode usar floresta para nada, né? Vamos preservar a floresta, sim, mas precisa, desenvolvimento econômico, os oceanos, as águas, os rios, etc. Por que que não pode? Então, ele muda o conceito, diz, não é só o preservar, é sim, usar, podemos usar, porém com técnicas de desenvolvimento sustentável. Técnicas que façam o quê? Você usa os recursos naturais, tá? Mas você tem que deixá-los da mesma forma que você encontrou eles para as próximas gerações. Nenhuma geração tem o direito de espoliar e usar os recursos naturais da Terra, do planeta, em prol de si mesmo, economicamente ou da forma que for, não deixando com que as gerações futuras tenham. O planeta é dessa geração e das próximas gerações sempre. Então, com esse cunho, o que aconteceu? Parou-se daquela coisa só de pensar, ainda tem, ah, não, não pode, só tem que preservar, não pode mexer em nada nas florestas. Começou-se a entender que não dá para fazer dinheiro sim, usando os recursos naturais, desde que você mantenha eles intactos.